Bom pessoal do canal viajando na natureza, hoje eu vou falar aqui a respeito como está o planeta da Terra, o mundo. São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que muitas pessoas desapercebidas o que está acontecendo ao redor do mundo ou até mesmo ao seu redor. Vamos ver com essa guerra entre a Rússia e a Ucânia faz algum tempo. E agendo que o avançando, eu olho com o presidente da Rússia, o Putin, né, ameaçar a Ucânia com armas nucleares. Isso aí, essas ameaças dela mexem com o planeta Terra, né. O México, vários países, as ameaças da Rússia com armas nucleares. Pode até causar algo pior. Então, eu quero dizer com isso também que vários fracões, esse último agora que é um dos Estados Unidos chamado Ian, ele destruiu, matou várias pessoas, né. E tantos acontecimentos que você, é... também tem muitas pessoas que não tem tempo de ver a mídia, né, as mídias pra falar ver o que está acontecendo, né. Temos também, é, essa política lá no meu país, no Brasil, né. É, o Brasil que agora eu tenho, vai saber quem vai ser o presidente do Brasil. Então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É, hoje, o mundo que nós estamos, é, modernizado, não podemos ficar de fora do que está acontecendo, mas a gente conta o que não está acontecendo em nada. Eu quero, né. Eu quero... Eu quero... Eu quero deixar essas informações pra você, que o mundo está quase de cabeça pra baixo. Eu só quero dizer assim, né. Se nós pudssemos citar, muitas coisas que estão acontecendo, hoje, hoje... Sem um vídeo muito longo Mas resumindo Estão acontecendo Muitas coisas No planeta Terra Política, religião Exastro Terremotos Marremotos Então São tantas coisas Acontecendo ao mesmo tempo Que A gente tem que ficar Cuidado Cuidado nesse acontecimento Então Longe o canal Viajando na natureza Não sei como se fala Sobre isso Embora as vezes não tem Muitas visualizações Mas pique alerta para você Que fique apercebido O que acontece Tem ao seu redor Não, mas ela é longe É de outro país É de outro lugar Olha As vezes O que acontece É lá no Japão Tem consequência Onde você está Por aquilo que parece Né? Por isso que acontece na China Tem consequência Onde você vai Onde você está O país que você mora O lugar Na cidade que você mora No estado que você mora Tenha Alguma Consequência Por isso que nós Estamos com o Balneia da Terra Nossa passagem aqui é rápida Tudo com o Balneia da Terra E aí Dê-me para o Balneia da Terra E acabou já Estamos com o Balneia da Terra Tchau Se inscreve-se Nogue-se E aí E aí E aí E aí E aí